Então galera, voltamos aqui, mais um pouco de aventura em alto mar, velho. Tô afim de saquear aquela ali, ó. Metal 55, açúcar 15. Essa mesmo, nem queria. Pronto, para cuspir, senhor. Fogo! 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 Recarregando. Dá a ordem, senhor. Rizar gásias e velanjos. Soldar todas. Partimos. Arriar velanjos e sobrejurentes. Vou limpar a croa. Chega de maldência. Puxai-os, com vontade. Espero que tenhais pedindo perdão a Deus. Puxai-os, com vontade. 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 Tchau, tchau. Nossa, parceirinha. Tadibob, parceiro. Metal. A gente pode começar a fazer uma melhoria no nosso... ...Rove, abacaxi, que mora no mapa. Vou pegar um café rapidão. Já volto, galera. Temos problema a caminho. Acho que é um cuter. Flâmulas espanholas. Estão sozinhos, senhor. Estão atirando. Com cuidado, capitão. Porra. Recebemos dano aqui. Quem está atirando? O cara bate na frente e morre. Pronto para atirar. Eu estou acertando ali. Fogo. Fogo. Soltai velas. Não. Droga. Não. Soltai todas. Droga. Vem atacar a gente, meu irmão. Agora tu quer fugir? Fogo. Droga. Fogo. Estão tentando desfile. Estão tentando desfile, que é o 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 que é. Toma. Segura-vos aí, vem eles. Ha-ha-ha. Estão na fila do inferno. Vou pegar essa pequena só de maldade. Vá, Senhor, um bom disparo deixaria pronto. É o que é o sinal, cap... Vossas orelhas são minhas! Puxões, trazem os pratos para perto! Puxões, trazem os pratos para perto! Puxões, trazem os pratos para perto! Querem lutar? Então luta! Seja um homem! Morra com honra! Você gosta? Morrer com honra? Morra com honra então! Pra que viver? Maluco? Outra que me seguindo aqui! Vou barroar essa ai também! Com certeza! Só um minutinho, tá? Eu que sou o capitão aqui! Vai abaixando sua bolinha ai! Tá bom? Sabe que sou eu! Livro 4 esse negócio que eu gosto! Tá vindo dois ai! O nível de procurado aumentou? Quem é que tá atirando ali? Ih, vou tomar fácil! Tô mais fácil a bater no final! Preparados para o impacto! Fundo! Pronto pra atirar senhor! Maluco hein! Dois minutos ruim! Trinta e oito! Caralho, muito forte! Tô atirando! Tô mais vela ai filho! Nossa, você não... Ah, é povardia um montão! Vamos pegos nessa! Fogo! Eles estão expostos! Desborda senhor! É pouco é! Não acham que aguentaremos contra ele senhor! É, também acho que não mano! Estão atirando! Canhote pequeno sim! Mas sua cadente de tiro é perigosa! Fomos atingidos! Fogo! Ele é mais pronto ali meu tom! Estão atirando! Está abundando! Estão atirando! Fogo! Levamos alguns disparos! Fogo! Segurai-vos! Sai gols! Vamos atirar! Fogo! 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 Enfile ancoragem segura para reparar esse dólar! Fogo! É o teu sinal! Fogo! Dispara o certeiro ali! Fogo! 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 Cuidado capitão! Fogo! Fogo! Recolher velas mistais! Polinar! Atua! Vela! Ele avança! Quase pronto! Virou de frente, filho da mãe! Acertaram o disparo, senhor! Fogo! Aaaaaah! Fogo! 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 Podia sem lutar não, seu brulho! Fogo! Fogo! Aguardando ordem, senhor! Fogo! Não deixe que ele usava o rolo, capitão! Ainda resistindo! Fogo! Vamos atingir-nos! Fogo! Ele é vulnerável ali, capitão! Fogo! Estamos prontos, senhor! Mais um para o terceiro e vamos para o fundo! Estão atirando! Puxa, homem! Vamos! Droga, quase ganhando! Eles nos pegaram, capitão! Firmai-vos! Porra, não deu, velho! Se fosse só um, eu ganhava! Só que o cara... De incapacité, aquele lá... Esse aqui vem em cima... Aí dois contra um fica foda. Um é nível 30 e pouco, outro nível 23, eu acho. Mais vela! A toda vela! Estamos indo direto para a terra! Recolher velas! Se sai! Caraca! Errei o alvo! Fogo! Errei o alvo! Espanhol! Eu não sei a espanhola aí! É o que é isso aí! É o fim, senhor! Os ganchos, senhor! Bom, dá-se que tem isso. Quem pisar aqui morrerá! Alcervai-os! Eu não sou mal, entendeu? Recompensa aí a padeira. Vou enviar para fazer mais uma frota. Mais um pirata no mar. Bem-vindo, pirata. Tô na nossa frente, né? Agora temos os materiais necessários para deixar o navio mais forte. Um negócio forte que a gente vai tomar tá logo à frente. Voltar todas e ajustar para o vento! Firmes! Aproveitemos essa rajada! Porra, na moral, olhando assim essa parada aqui de frente, eu lembro da Bahia, velho. Sei por que, velho. Não sei por que, velho. Sei lá, velho. Não! Não quero viajar para o lugar nenhum, né? Badeira. Ah, tô fazendo covardia lá, ó. Firmem essa distância! Cadê o... Que maluco de bom ali, né? Calma, relaxe-os! Sobrejoneses laterais! Vai lá por aqui, mano. Essa aí. Vou tomar mais essa aqui. Açúcar, hein? Então, ainda, vou fechando por aqui, beleza? Espero que tenham gostado dessa aventura aí em alto mar e tal. Ah, mano. Vou tomar... Antes de fechar, vou tomar essa aqui. Porra, 65 de metal, velho. O homem é 65 de metal, a gente vai precisar desse metal pra reformar o nosso navio. Ele vai fechar por aqui, mas... Vou tomar mais um pouco de metal. Metal não pode... Pegar pela lateral ali, dá um bom dano logo nele. Temos um problema a caminho. Brigue! Fogo! 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 Com vontade, bolengas. Pronto para apurar a dor. Ficaram espostos. Fogo! Fazem-nos pagar, capitão. Fogo! Capitão, acerta a terra lá que ele vira coral. Fogo! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, capitão. Rápido, todos vocês. Já vi um de guerra inimigo se aproximando. Acho que é um clúter. Espanhóis. Estão sozinhos, senhor. Arrinha sobre joanesses e câmeras. E sai os punhos de pela. Trazem-os para um peixe de aço. Arrinha sobre joanesses e câmeras. Arrinha sobre joanesses e câmeras. Vámonos! Ae! Tudo nosso, velho! Agora sim! Podemos fechar bonito, né? No próximo vídeo, vamos estar melhorando o nosso navio. Quero todo o material. Galerinha, encerrando por aqui, muito obrigado aí a todos por ter assistido aqui. Lembrando que o Wreckfrag tá sendo um jogo um pouco longo pra ser detonado, porque ele é muito gostoso de ficar no mar, né, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Fui, galera! Olha isso, cara! Olha quem quer mexer comigo, velho! Cuidado, Edgar! Uma presa fácil para nós, capítulo! Fogo! Ei, capitão, dispara o certeiro ali! Fogo! Foi! Estamos prontos, senhor! Ainda tem naufrogo ainda. Vou pegar para a gente com um brinco tripulante. Valeu! Tchau!